Agradecer a oportunidade de estar aqui conhecendo a Lagoa Vermelha, uma experiência bem legal de poder estar junto ao Cicred, agradecer também a oportunidade de eles poderem me apresentar um pouco mais da cidade, também hoje conheci alguns projetos sociais aqui, tanto da pai, lar da menina, então é importante o quanto o Cicred tem participado da vida das pessoas, da transformação verdadeira que é através dos projetos sociais e foi o que eu vim aqui também fazer através da minha palestra, mostrar um pouco do lado de uma transformação que talvez as pessoas não conheçam, que foi após esses 20 anos de futebol e essa nova vida de 7 anos pós carreira de futebol. Uma lição de vida, Tinga, indiscutivelmente a sua trajetória forjada em cima de grandes desafios. É assim como quase todos os brasileiros, cada um tem a sua história de dificuldade e de transformação. O que leva de Lagoa Vermelha? Cara, uma amizade, aprendi já com a maneira, cuidado que eles estão tendo nos projetos sociais e entender que tem um monte de gente caminhando para o mesmo lado do bem, espero que a gente possa continuar pensando nas coisas boas e podendo fazer cada vez mais pensando no próximo.